Ouçam. Eu não sei o que é com esse cara, para mim, me lembra muito um pouco de Toto e super trampo um pouco, sim, essa boa progressão, essa guitarra foi muito boa, pelo menos, no começo, é uma música muito bonita, eu tenho que dizer, eu posso ouvir que isso é antigo, do jeito que é gravado, eu quero dizer, provavelmente 80, 70 anos, mas eu gosto disso, mano, começou muito bom, isso é uma boa música, legal, Beto, ok, estamos encontrando algo aqui para nós, somos biasados, nós amamos prog rock e tudo, ok, não é só isso, eu gosto muito do que você não escutou mas isso é tão normal eu apenas era cavaleiro marginal lavado em Ribeirão cavaleiro negro que viveu mistérios, cavaleiro e senhor de casa e árvores, sem querer descanso nem domínio isso é bom essa parte está crescendo, vai para certeza em um pequeno solo e todas essas vozes, claro, trabalhando com ele, muitas vozes mulheres e é tão gentil, você sabe como e eu amo apenas o piano que é um pouco mais brilhante e você sabe que é muito forte, muito mellu, você sabe, bom, 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 bom sim, eu acho que é muito bom para fazer isso super super Oh Okay guys, I know I have to do a lyric video you already told me last time I'm gonna do it i'm gonna do it separately we're gonna dive deeper into the lyrics as well because you as you mentioned he's also sing song writer so the lyrics of course very important part and when it comes to that i love diving into the meaning that way so we're gonna do some lyric videos in the week all right just because now we're concentrating more on the music and on the vibe it's a little bit of Pino Daniele inside like very nice bluesish guitar but this is a very beautiful song man i really like this yeah Você não quer acreditar É tão gostoso, né? É muito bom, mano. Eu também amo o timbre da sua voz. Ele não estava fazendo coisas incríveis, mas eu gosto de como a transição, você sabe, na sua...